O Lua Inferião foi derrotado Achavam que a batalha tava acabada E de repente, um estrondor E meio a fumaça surgia a casa E por que tanta comemoração? Por que tá fazendo essa expressão? Bota esse fraco caindo no chão Nele me acostumou Por que ataca o ferido? Pra que ele não fique no meio? Eu nem te conheço direito, mas Eu já te odeio Trago só ser exemplo na visão, já sei Que tal se tornar um neumônio? Você vai morrer igual os outros Bota na sua cabeça Me vencerá com o tomara Mas prefiro morrer que nem todos Por que é da vida humana? Essa é a beleza Jutsu Shik Tenka Grava o sulão pra morte de Guiara Soca no rouvaco, comprime no ar Já disse o demônio, eu não vou me tregar Então só me restarei de matar Me tirei completamente Você tá todo destruído Não perder essa batalha Enquanto eles estiverem brigando Eu acabei de atravessar seu pulmão Vire o demônio, você não morrerá em vão Eu posso até cair Mas não sei levar sua cabeça Não vai sair daqui até que amanhece Os mais fortes servem pra proteger os mais fracos Faça bom que minha morte tenha significado Ei covarde vai correr Pensei que quisesse lutar Eu não corro de você Eu corro da luz solar Não vou recuar até proteger todos Saiba, mano, sou só roupados pra demônio Reze e para vai, reze e para vai Amanhecer Respira, quem será que vai vencer? Uma força que vai muito além do consciente Ao meu redor posso enxergar um mundo transparente Reze e para vai, reze e para vai Amanhecer Respira, quem será que vai vencer? Despecando sobre o céu do palácio Como tá vivo mesmo sendo tão fraco Esse cheiro eu reconheço É você seu desgraçador Tá esperando o quê? Cai pra dentro clamando Vem, arranquei o seu braço Minha cabeça está preta Ei garoto, você tá no nível de um pilar Esse garoto não é fraco Que o dinheiro está fazendo Tá na hora dessa festa começar Comprado, você acabou E tirou do Katanagi Ei, pela sua fonte, diga o seu nome pra mim Sabe, eu não pudeu falar Com apresentação de taxa Anda, seu nome diga Por favor, faça esse negócio Tá calado, já me lembrou? Era só um fraco, ó de caído Agora você toma guinete Que bom que que o dinheiro morreu Consertei ao não ter progresso algum Cala essa boca, audição e o nome do rei Goku Logo, alguém como você que pensa em tudo de volta Mas saiba, topos unos fracos Você já é mais fraco e alguém te protegeu Esse erro do que tu foge Calado, calado, calado E era só fraqueza, mas eu tava enganado Sujeito só faz tudo e me lhes te irritaram Mas tu tá, juro, você é tão desagradável Por ser fraco eu perdi tudo Porque fracos cheiraram tudo de mim Após matar cada um daqueles fracos Uma proposta eu recebi Beber do seu sangue, beber do seu sangue Não sofrer nunca mais Me dê, me dê, me dê mais sangue Tô de batalhar Meus instintos estão gritando pra te matar agora Eu não sinto ódio, medo ou raiva Sua cabeça eu vou cortar Se cortar minha cabeça é simples, só bota ela no lugar Não creio, eu não quente bater no meu olhar Se não tem cabeça ele ainda luta Mas posso escutar, me manda me parar Isso é viver, afinal eu não posso ser fraco, fraco Um lado eu devo escolher, ser um demônio ou morrer perdoado, ado Porque saiba mesmo se eu morrer, posso morrer ao lado de quem eu morro E mate de uma vez pra que o demônio, o demônio possa morrer como um humano O mar Adeus a caça Eu não vou regular a tecla onde ele é dor Se salvar, humanos ou só vários pra demônios Reze, para, vá, reze, para, vá Amanhecer, respirar Quem será que vai vencer? Uma força que vai muito além do consciente Ao meu reto eu posso enxergar um mundo transparente Reze, para, vá, reze, para, vá Amanhecer, respirar Quem será que vai vencer? Quem será que vai vencer?